Um homem sentenciado pelo tribunal do júri pelo assassinato da ex-companheira, ele foi também excluído da herança de bens particulares, deixada com a morte da mulher. A ação criminosa foi registrada em dezembro de 2020 no Vale do Aço. As coisas aconteceram, o processo andou e você vai contar o veredito pra gente, né Gisele? Sim, Nico, este crime aconteceu em 2020 e a época o Marcelo de Almeida Souza, de 46 anos, foi condenado a cumprir 30 anos pelo assassinato da ex-esposa Alaide Pereira de Souza, de 44 anos, que foi morta a facadas na residência dela, porque eles já não estavam mais juntos. Ele foi então condenado por este crime e o Ministério Público de Ipatinga pediu a exclusão do condenado para que ele fosse completamente retirado do rol de herança da vítima. A justiça acatou parcialmente o pedido do Ministério Público e o Marcelo foi considerado indigno de todas as formas de herança da mulher, porém, passando esse direito completamente para os dois filhos do casal. Então, consta no processo que Marcelo matou a Ataíde em razão de ele estar inconformado com a separação, Nico. Aí não seria justo, né, Gisele, do ponto de vista legal, né? A lei compreende, assim, que não seria justo a pessoa que tirou a vida de determinada pessoa, fique com o patrimônio que pertencia a essa pessoa. É uma coisa, um raciocínio até lógico, até lógico. E a gente conhece casos de pessoas, inclusive, que matam outros para terem o patrimônio dessas pessoas, né? Por isso são consideradas, então, indignas para não usar aquilo, né, que é o patrimônio da pessoa, de quem elas mesmas tiraram a vida, né? É uma coisa razoável, razoável. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.